O que é a Globostar? Isso tudo via satélites, ou seja, a Globostar é uma empresa que fornece serviços de telecomunicações usando uma rede mundial de 48 satélites de baixa órbita. Como é que vai chegar esse preço para o consumidor? Porque os serviços da Globostar são internacionais e isso vai chegar muito caro para o consumidor? Nós, inclusive, temos uma preocupação de ter a Globostar, e no caso a Globostar do Brasil, como uma empresa eminentemente brasileira. Então, nós temos todos os nossos preços cotados em dólar e também temos uma característica que é uma característica importante, porque nós privilegiamos a rede pública, ou seja, privilegiamos a parceria com as operadoras. Isso significa que a nossa rede de satélites funciona basicamente como um espelho, quer dizer, o cliente liga do seu telefone Globostar, essa ligação vai ao satélite, volta para uma estação terrena, e daí em diante ela é encaminhada pela rede pública. Hoje, quem tem um telefone comum vai poder utilizar o serviço da Globostar ou tem que comprar um telefone próprio? Tem que comprar um telefone próprio. A solução satelital exige um telefone próprio. O telefone da Globostar permite, ele tem também o modo celular, de forma que ele permite que o cliente tenha no telefone uma linha celular e uma linha satelital, com uma vantagem adicional, porque o cliente pode estar usando a linha celular e no momento em que ele fica fora de cobertura, ele passa a ter, o telefone avisa a ele que ele está fora de cobertura e que ele deve passar para o modo satelital, o que o telefone faz automaticamente. Basicamente, a telefonia satelital é uma complementação da telefonia celular para funcionar naquelas áreas fora de cobertura. E quando que os aparelhos não estão disponíveis no mercado? Eles já estão disponíveis. A Globostar fez um lançamento mundial na Geneva Telecom, no dia 11 de outubro. E, nesse momento, nós estamos lançando o serviço no Brasil. Nós recebemos a primeira encomenda de mil aparelhos que estão começando a ser distribuídos. Ou seja, nós estamos começando, efetivamente, a entrar no mercado nesse momento em que a gente está conversando aqui. A perspectiva de quantos consumidores para o ano 2000? A gente espera terminar o ano 2000 com 50 mil consumidores no Brasil. Essa é a nossa grande expectativa e voltado fundamentalmente para essas áreas fora de cobertura, ou seja, para as áreas de agribusiness, também para uma área importante que é a área de navegação costeira, para todas as pessoas que moram, trabalham ou viajam em áreas fora de cobertura. Os consumidores vão ter opções de diversos aparelhos? Vão ter só um aparelho disponível? Nesse primeiro momento, e no Brasil principalmente, nós temos só um tipo de aparelho, que é um tipo de aparelho produzido pela Qualcomm e que tem três tecnologias. Ele é um aparelho tri-mode. Ele tem o celular Ampys, ele tem o celular CDMA e ele tem o modo satelital. Ou seja, ele permite que você trabalhe com celular ou com satelital dentro das características tecnológicas que nós temos no Brasil. A Global Star também tem um outro tipo de aparelho, que é um aparelho satelital GSM, mas esse, no momento, no Brasil, nós não temos a tecnologia e ele só poderia ser usado, por exemplo, na Europa. O senhor já sabe o valor que vai custar esse aparelho? O aparelho custa por volta de 3.500 reais e isso é importante, eu frisei o reais aqui, por causa daquilo que eu disse inicialmente, da nossa preocupação de ter preços cotados em reais e no minuto vai custar 100 ICMS, 100 ICMS, 3 reais e 18 centavos. Quer dizer, a questão da reforma tributária que tem sido amplamente discutida sobre o ICMS, sobre a tributação, é uma coisa que já a Global Star está fora. Não, a gente não, eu falei o preço em ICMS e, assim, frisei essa questão do ICMS, porque isso encarece bárbaramente o nosso preço. Ou seja, na maioria dos estados do Brasil, você pratica um preço de ICMS por dentro de 25%, o que é uma coisa que ilude muito o consumidor, porque, na verdade, esse por dentro representa um imposto de 33%. Então, esse preço que eu te disse de 3 e 18, pula para 4 reais e 24 centavos. E todas, quer dizer, esse ICMS, o valor, a alíquota que ele tem hoje, ele acaba comparando telecomunicações, que é uma coisa de infraestrutura básica, com bebidas e cigarros, que é uma das bandeiras que todo o setor de telecomunicações está impunhando hoje, porque a gente precisa ter um tratamento diferenciado de bebida, de cigarro, do superfluo para a infraestrutura que é a telecomunicações. E os consumidores vão ser diretamente beneficiados com isso? No momento em que a gente conseguir uma coisa dessas, vai não apenas os consumidores, a gente acredita que isso vai, primeiro, isso vai aumentar a base de usuários, aumentar o tráfego e aumentar, consequentemente, o imposto. E, segundo, isso vai diminuir o custo das empresas, o chamado custo Brasil, isso vai diminuir o custo das empresas, se você imaginar que, cada vez que você usa telecomunicação na empresa, você paga mais um terço do preço que você paga a operadora, você paga por conta de ICMS. Quais os resultados concretos da privatização para o setor de telecomunicações? É, eu acho que o principal resultado da privatização não é, propriamente, a privatização, mais a instauração da competição. Quer dizer, a partir do momento, e a gente viu isso muito claramente no celular, a partir da entrada da competição, você trouxe, primeiro você trouxe a possibilidade de estender o celular para todo mundo, e depois você trouxe um barateamento tremendo para o consumidor. Eu faço a seguinte comparação, eu sou um cliente de celular há muito tempo, eu comprei o meu primeiro aparelho de celular nos Estados Unidos, que era muito mais barato, trouxe para o Brasil, era uma coisa muito restrita, né? E, algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu comprei um aparelho de celular para minha filha na hora do almoço, numa loja de eletrodomésticos. Por um preço infinitamente menor do que aquele que eu paguei, ou seja, isso ficou acessível às pessoas. E isso é produto, efetivamente, é produto da competição entre as empresas, que trouxe esse benefício para toda a sociedade brasileira. Numa época de competição de mercado, como é que o senhor vê a questão de todas as empresas aqui reunidas nesse painel com o mesmo objetivo? Olha, nós competimos no mercado, mas nós temos muitos interesses comuns, como, por exemplo, essa questão da reforma tributária. Há muitos interesses que são interesses comuns. Por outro lado, no nosso caso específico da Global Star, nós vemos hoje as operadoras de telecomunicações como um dos principais canais de distribuição do nosso serviço. Se nós pretendêssemos, nós mesmos, Global Star do Brasil, dar cobertura ao Brasil todo, quer dizer, cobertura comercial ao Brasil todo, nós precisaríamos montar uma estrutura monstruosa para fazer isso. Então, as operadoras são essencialmente nossas parceiras. E são nossas parceiras na distribuição do serviço, como são parceiras também na defesa de vários interesses, na discussão de vários assuntos comuns e de vários assuntos delas operadoras com o órgão regulador. Ou seja, a gente compete no mercado, a gente compete em preço, mas também é importante que nós tenhamos essa atividade comum, essa atitude comum na defesa de interesses comuns. Como a Global Star vê o papel da Telebrasil no setor de telecomunicações? Muito importante. Se a gente juntar o que eu estava dizendo antes, é muito importante a Telebrasil. e a Telebrasil, eu creio que a Telebrasil seja o principal órgão que congrega em empresas de telecomunicações, a Telebrasil dá a oportunidade de que essa coisa aconteça, de que essa reunião entre as empresas, esse encontro, essa discussão comum, essa defesa de objetivos comuns aconteça como vem acontecendo ao longo dos anos. Só que com uma grande diferença na Telebrasil, antigamente era uma associação do sistema Telebrasil com os fabricantes de equipamentos e hoje é uma associação das empresas de telecomunicações que são privadas e são de vários matizes com os mesmos fabricantes. O setor se enriqueceu muito e isso enriqueceu muito também o papel da Telebrasil. de fazer a união frequente das pessoas.